Persona non grata. É essa a frase que aparece no computador quando os documentos do meu amigo são consultados nos Estados Unidos. Para começar, pelo nome dele, Rosênio. Alguém acha que um Rosênio pode ser considerado terrorista? Terrorista tem outro tipo de nome, tipo Pablo, Osama, Cesare. Mas a grande realidade é que o nosso Rosênio é considerado terrorista nos Estados Unidos. Ele é um dos caras mais gente fina que você vai encontrar. Sempre de bom humor, feliz, não faz mal a uma formiga. Então, como é que ele conseguiu ter a proeza de ser o primeiro terrorista brasileiro e catarinense de Isara? Ele, assim como milhares de brasileiros, foi tentar a vida fora do país e escolheu os Estados Unidos. Eu não sei por que os Estados Unidos. Ele não fala inglês, é baixinho, é gordinho. E pior de tudo, ele resolveu entrar pela fronteira do México. Um lugar onde a possibilidade de morrer está girando em torno de duas horas, mais ou menos. Mas eu não sei o que aconteceu na travessia. Eu só sei que, de alguma forma inexplicável, o Zeno conseguiu entrar nos Estados Unidos. E lá, ele conseguiu um emprego. E nesse emprego ele trabalhou, ele trabalhou muito. E ele trabalhava muito. E quando eu digo muito, é porque era muito mesmo. Bom, mas o Zeno... Bom, já deu pra vocês perceberem que alguém chamado Rosênio tinha que ter um apelido, né? E o apelido do Rosênio era Zeno. O Zeno não sabia andar de carro nem Isara, que era a sua cidade natal, em Santa Catarina. Imagina lá nos Estados Unidos. Mas, como todo brasileiro, ele não desiste com facilidade. E mesmo estando em situação ilegal no país, sem saber dirigir direito, Zeno rompeu as barreiras, superou desafios e picou os Estados Unidos com seu caminhão cheio de ferramentas. Ele trabalhava com reformas e construções. Mas, Zeno era brasileiro, e brasileiro bom é brasileiro que faz cagada mesmo sem querer. E o Zeno fez. Um belo dia, o Zeno levantou, tomou seu banhinho, tomou um café, e foi trabalhar feliz da vida em Serelepe com seu caminhão cheio de ferramentas. Triste dia. Em Isara, que é a cidade natal do Zeno, se você erra uma rua, é só fazer um quadrado, pronto. Já se achou, não está mais perdido. Mas, nos Estados Unidos, a história é bem diferente. Pois não é que o Zeno conseguiu errar a única rua que ele não poderia errar. Até uma boca pesada no Brooklyn seria muito melhor do que entrar nesse lugar que ele entrou. Eu acho que, se ele tivesse entrado com o caminhão na sede da imigração dos Estados Unidos, seria melhor. O Zeno, na ânsia de mais um dia de trabalho, não percebeu e entrou na rua da NASA. Gente, ele conseguiu entrar errado na rua mais vigiada dos Estados Unidos. E o pior, não havia possibilidade de sair dela, apenas seguir em frente, até ser barrado por uma equipe de uns 300 policiais. Eu imagino a cabeça do Zeno nessa hora, indo para frente e sabendo que lá no final ia dar merda. A rua não tinha como parar nem para tentar escapar perto. Então o negócio era seguir em frente e rezar para que, na vez dele, fosse a hora da troca do turno da guarda de segurança ou coisa parecida. A cada segundo, o sonho americano ia perdendo força e Zeno se aproximava do pesadelo. Preocupado em encontrar um local para fazer o retorno, ele nem percebeu que entrou o NASA adentro. E quando os guardas conseguiram alcançá-lo, gentilmente pediram para que ele descesse do veículo com as mãos para cima. E eu até imagino o que aconteceu. Na hora deve ter sido assim. Os caras falando em inglês. O Zeno não entendia inglês. Desça com as mãos para cima, terráqueo. O Zeno deve ter entendido alguma coisa mais ou menos assim. E quando o Zeno desceu, Onde está seu pai, moleque? E o Zeno entendeu. Mas em seguida se deram conta de que não era um moleque, e sim um mini-adulto. Eu imagino o coitado do Zeno deitado no chão, os caras falando um monte de coisas que ele nem fazia ideia do que era, e eles olhando para o Zeno e tentando adivinhar quais eram as intenções daquele mini-adulto ao invadir a NASA. A National Aeronautic and Space Administration. Bom, depois de alguns minutos, olhando aquela criatura deitada ali no chão, os policiais chegaram à seguinte conclusão. Bom, mas antes da conclusão, eu quero fazer uma analogia com Isara, que é a cidade natal do Zeno. Imagina o Zeno com seu caminhãozinho, erra uma rua do... Deixa eu pensar uma coisa tão importante quanto a NASA lá em Isara. Ah, pensei. Não tem. Tá, mas tá valendo. Vamos supor que o Zeno entrou numa rua contramão por engano, e os policiais mandaram ele descer do carro. E já de cara iam ver que se tratava de um inofensivo pai de família que não sabia atirar nem com o Stilink. Iam dar uma olhada no cacalhedo que ele carrega no caminhão e mandariam embora em menos de dois minutos e estava resolvida a questão. Mas ele estava nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos a história é bem diferente. Baixinho, gordinho, sem condições de correr, cem metros, sem infartar, ilegal, todo sujo da obra, com um monte de ferramentas. Conclusão da polícia? Terrorista. O Bin Laden virou amador perto do poder do nosso Zeno. Saddam Hussein e Adolf Hitler eram inofensivos perto da destruição que o Zeno ia causar com uma pá e uma motosserra. Coitado do Zeno. Não conseguiu nem ir ao banheiro. Dali mesmo ele foi encaminhado para a prisão, onde permaneceu até ser extraditado de volta para o Brasil. Quando chegou aqui, ele não foi recepcionado no aeroporto e nem desfilou em carro aberto do corpo de bombeiros. O que eu acho uma tremenda injustiça. Porque depois das meninas do Karatê, medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos do Peru, o Zeno, foi a celebridade isarense que conseguiu o maior feito mundial. Ser preso nos Estados Unidos, acusado de terrorismo e de invadir a NASA, National Renautical and Space Administration. Mas, graças a Deus, hoje ele trabalha com seu caminhãozinho, carregando areia e pedras por toda a região. Se aposentou da vida de terrorista. Eu até acho que quando a polícia por aqui pede a ele para ver a documentação do caminhão, ele deve pensar assim, eles estão preocupados se meu caminhão está acima do peso. Se soubessem que estão lidando com um terrorista internacional, chamariam a CIA. Zeno é um perigo para a sociedade americana, deportado e proibido de entrar no país por pelo menos uma década. Quando eu conto essa história, parece que eu estou inventando tudo isso. Mas acontece que o cara que eu conheço nem de longe é esse monstrinho aí que os Estados Unidos tratam como terrorista. E tudo isso é a mais pura verdade.